Em Governador Vladares, um caminhão e uma carreta baú tombaram na BR-381. A polícia teve trabalho para dispersar populares, né? Olha lá. Meu Deus. Esse trechinho aí, salvingando, teve um acidente uma vez próximo desse... Não foi, Nike? Um acidente grave, inclusive, com fogo na carreta e tal, né? Em instantes, um tumulto se formou por causa da carga de salsichas. Ah, meu Deus. Vou ligar aqui para a balança da reportagem. O acidente foi neste trecho de curva da BR-381, próximo ao Distrito Industrial, em Governador Vladares. O tombamento bloqueou a pista nos dois sentidos por pelo menos três horas. Ao atender a ocorrência, os policiais se depararam com um mistério. Uma bicicleta foi atingida, mas o ciclista não foi encontrado. A carreta carregada de produtos alimentícios saiu de Belo Horizonte, capital mineira, e ao chegar nesta curva da BR-381, a carga teria puxado, provocando o tombamento do veículo. O motorista ficou ferido e foi encaminhado a um hospital de Valadares. A carreta seguia para Campina Grande, no estado da Paraíba. A cabine do veículo ficou parcialmente destruída. O serviço de guincho esteve no local e, com os equipamentos adequados, destombou o cavalinho. Militares do corpo de bombeiros fariam a limpeza da pista. O risco foi o combustível do tanque de diesel, que começou a vazar. O acontecimento atraiu vários curiosos. A Polícia Rodoviária Federal pediu para que algumas pessoas ficassem apenas de um lado da rodovia. O público não atendeu a ordem e o baú carregado de caixas de salsicha foi saqueado. A carga estava avaliada em quase 130 mil reais. Um tumulto se formou rapidamente. A Polícia Militar precisou entrar em ação para conter os saqueadores. Não, é para ir para lá, depois você volta. Para lá, depois da viatura. Não vai passar aqui mais nada. Para lá, depois da viatura. A PRF tentou aqui tomar as providências de praxe e, em um certo momento, a população aqui do bairro Vitória, aqui bem perto, começou a saquear a carga e aí pediu apoio da Polícia Militar aqui, tanto para evitar o saque, quanto também para poder proteger essas pessoas que estão na BR, tem óleo espalhado na pista, o pessoal que vai recolher os caminhões estão trabalhando. É uma situação de muito perigo e foi chamada a Polícia Militar que conseguiu aí apoiar os policiais da PRF e retirar os moradores aqui, os populares aqui da região, do meio do acidente, evitando aí novos acidentes. Pelo Código Penal, a conduta de saque de cargas em rodovias configura crimes de furto e roubo, com pena prevista de 3 a 8 anos de reclusão e, em muitos casos, é difícil de barrar a ação criminosa. O saque de cargas é crime, várias pessoas praticaram, mas é uma situação complicada de atuar, porque além de ocorrer o crime, a polícia tem que proteger essas pessoas que estão cometendo esse crime, que é uma situação de muito perigo. infelizmente não foi possível impedir o saque da carga, a carga foi toda saqueada, muitos populares e muito rápidos eles atuaram, mas a gente pelo menos conseguiu abrir espaço aqui para que os trabalhadores aí retirem o caminhão e tão logo restabeleça aqui o fluxo normal aqui da BR. O tumulto de pessoas em acidentes como esses pode atrapalhar o trabalho das corporações envolvidas na ocorrência. Eles colocam a vida deles em risco, aí o policial que está trabalhando ali para socorrer, o bombeiro que está trabalhando para socorrer, para evitar novos acidentes, ele tem que ficar preocupado com essas pessoas que estão entrando na área do acidente, uma área muito perigosa, tem óleo espalhado, pode acontecer incêndio, explosão, pode acontecer também de outros veículos passar por cima dessa pessoa, atropelar, então é muito perigoso. E além de ser crime, é um crime e é uma situação muito complicada. Sobre o acidente a PRF falou, sobre a carga saqueada o policial militar falou, eu não vou comentar nada porque eu fico bastante envergonhado com essa imagem, né? É um acidente, né? As pessoas deveriam ter mais compaixão, né? Da pessoa que se acidentou, em primeiro lugar, né? Saber se está tudo bem. Depois a questão da carga, né gente? Quando a maioria dessas cargas são seguradas e por vezes, depois de feitas as anotações de protocolo, a polícia acaba liberando mesmo, porque é uma carga perecível. Mas naquelas circunstâncias, né? Ainda não foi liberado, o pessoal sai saqueando, está vendo uma curva, corre risco, aquele tumulto todo, o policial manda jogar salsicha. Salsicha faz um mal danado comer esse tantão aí, né? Hã? Ah, eu, diretor, desculpa, eu não quero comentar isso não. Melhor não. Ser humano é difícil demais. Dá uma vergonha isso aí. Eu, diretor, desculpa, eu não quero comentar isso aí. Eu, diretor. Eu, diretor.